Oi gente, aqui é a Roberta Cirne e eu tô mais uma vez aqui no Catarse pedindo a vocês apoio para um projeto que eu considero mais ambicioso de toda a minha carreira. Tudo começou ano passado com Assombrações do Pernambuco Velho, que é esse aqui, o volume 1. E assim, eu já tinha prometido que como tem o volume 1, iria ter o volume 2. Então, aqui eu estou trazendo mais de 66 casas assombrados no volume 2, né? E esse aqui é o volume 1, que também vai estar nas recompensas. Então, esse é o projeto em continuidade a esse projeto daqui. E quem apoiou o projeto 1, poderá apoiar o projeto 2, comprar só o livro 2, né? Quem não tem o livro 1 ainda, compra o 1 e o 2. E ainda vai ter outras recompensas diferenciadas. Por exemplo, eu coloquei numa delas o quadrinho Esqueleto, que foi o quadrinho que eu também lancei aqui no Catarse, que é a adaptação do livro de Carneiro Vilela, de 1872. E ele é o segundo livro de terror lançado no Brasil depois de Noite da Taverna. Então, essa adaptação ficou entre as selecionadas do HQ Mix, como melhor desenhista, melhor arte finalista e melhor adaptação literária. É um quadrinho de 46 páginas e também vai estar disponível. As outras recompensas que eu também trago são essas daqui, que são as artes originais, tamanho A6, né? São artes... São as artes do projeto, que é um quadradinho desse aqui, que vai estar por um preço bem legal. Então, cada um que apoiar vai ganhar a arte e o livro. E também tem as artes A4 do livro, que vão estar, são bem menos, né? Mas também vão estar todas disponíveis para serem adquiridas. Então, é uma coisa muito legal, que você vai poder levar o original para casa. E também, entre as recompensas, uma recompensa única vai estar a capa, então, formato A3, né? E essa capa é uma recompensa única com o livro e vai estar lá também no projeto do Catarse. Então, gente, eu tenho aqui, estou aqui pedindo para vocês apoiarem, para vocês divulgarem o projeto, para vocês falarem para todos os seus amigos, porque esse projeto é inusitado e é um projeto que tem uma importância única para o estado de Pernambuco, que é o de divulgar a cultura, o imaginário, o folclore de terror do estado de Pernambuco e, assim, fazer uma antologia das maiores e melhores histórias de terror do estado de Pernambuco. Eu já tenho, mais ou menos, compilada umas 500 histórias. Todas essas histórias eu pretendo lançar em livros. Então, vai ter o volume 3, o volume 4, o volume 5, de preferência um por ano. E, assim, eu vou fazer a antologia. E, no final, talvez coloque um box, eu não sei como é que vai ser, mas agora já é o volume 2. Então, apoiem, ajudem, divulgam, multipliquem a ideia de um imaginário de terror. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.